Uma coisa que a gente se sente muito lindo, muito lindo, muito lindo e muito lindo, muito lindo e muito lindo, muito lindo. É uma espirada. já não chega e precisamos de um bom bom meu Deus conhecido ó pode pegar mais um pouquinho eu posso pegar mais um pouquinho meus amigos quer concorrer num milhão de reais é isso mesmo um milhão de reais toda sexta-feira clica no link do nosso perfil e participe